Boa tarde, amigos governadores Sérgio Ramos. Hoje recebemos aqui a assistência social de governadores Sérgio Ramos, o defensor público Tauser Ximenez, com uma grande novidade para vocês. É hora de casar governadores Sérgio Ramos. Você está enrolando esse momento tão especial, por tantos motivos. A Prefeitura de Governadores Sérgio Ramos, através da nossa Secretaria da Ação Social, vai celebrar, depois de muitos anos, o casamento coletivo de governadores Sérgio Ramos em parceria com a Defensoria Pública. Lá é defensor. Exatamente. Deixar já que toda a população de governadores Sérgio Ramos tenha ciência de que a Defensoria Pública é uma parceira aqui, tanto da Prefeitura, notadamente da Secretaria de Assistência Social, o secretário Rafael. E contem com a Defensoria Pública que irá organizar e coordenar junto à Secretaria todo esse evento que vai acontecer em breve. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Secretaria de Assistência Social. E vamos lá. Contem com a Defensoria Pública, que a Defensoria Pública sempre presente, cada vez mais aqui no município do Governo de Sérgio Ramos. Inscrições, portanto, abertas desde então. Maiores informações a gente vai deixar no link aqui embaixo, tá? Você acessa, pode procurar a nossa Secretaria, né? E espalha esse vídeo aí pra todos os casais, pra aquele seu amigo que tá demorando aí pra chamar aquela menina pra casar, já juntou os paninhos, não regularizou a situação ou quer entrar agora no matrimônio, né? Pode contar com a gente, vai ser uma grande celebração. A gente vai fazer esse evento o mais bonito aí pra nossa cidade e pros casais da nossa cidade, tá bom? Contem conosco. Valeu! Tchau! 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 Tchau!